Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu estou aqui no lugar, tipo assim, um dos que eu mais gosto, é shopping. E hoje eu quero ir no cinema. Faz sério, faz um mês que eu vou ir no cinema. E eu aqui nesse shopping, é promoção, tipo assim, é 9 reais todo dia. Menos sábado e domingo, eu acho sábado e domingo é 16. Então eu vou aproveitar, vamos ver o que tem. Aliás, nem sei o que tem lá no cinema pra assistir. E eu tô aqui numa loja chamada Calunga. É, o nome é engraçado, mas essa loja é muito legal. Essa loja aqui, ela é tipo loja de material, tal, não sei o que. E eu vim aqui, olha, só pra passear, pra ver o que tem. Olha só que legal. O que é isso aqui? Acho que é... Ah, isso aqui é um apontador, né? Ele parece até uma múmiazinha, né? Olha, um esqueleto. Olha que legal isso aqui. Isso aqui é um apontador de globo. E eu adoro passar horas aqui, sabe? Fico andando, olhando os materiais, vendo... Mas eu não compro nada, porque eu não sou estudante, né? Mas eu fico só olhando pra ver o que tem, de legal, de novo. Outra loja que eu passava horas, aliás, né? Sempre que eu vou, passo horas. É a Saraiva. Gente, eu amo a Saraiva. Fico horas e horas e horas, tipo, se vendo as coisas. De fato, eu vim aqui procurar uma coisa. De fato, vim aqui procurar uma coisa. Só que eu não sei se isso aqui tem. Sabe o que é? Acetato. Pra quem não sabe, acetato é um tipo de plástico, sabe? Que ele é duro. Assim, ele não é... É um plástico, mas ele é mais duro. Sabe aquele plástico de embalagem de brinquedo? Ele que ele é... Então, é aquele lá. Tem que achar ele, só que aqui não tem. Ou se tem, eu não achei ainda. Ai, que legal isso aqui, olha. Ai, eu quero isso aqui pra colocar no meu cenário, ó. Tem esse com bolinha, olha. Bolinha, tem prateado, tem laranja. Só que eles não vendem, ó. Separadamente. Tem que comprar o pacote todo. Se bem que, gente, eu compro isso aqui quase toda semana. Às vezes, semana, tipo, tem semana que eu compro as cinco vezes. Porque eu uso na receita, suja tudo. Tem que comprar mais. Isso aqui é um papel pra você, tipo assim, colocar. Pra proteger lá o cenário. Ou até pra ficar mais bonito, né? Pra ficar aquela mesa lá, tal, não sei o que. Olha isso aqui, olha. Neon. Caramba, que legal isso aqui, ó. Colocar no seu quarto. Isso aqui é aquela coisa lá de imã. Você coloca, por exemplo, uma foto, então, uma coisa aqui. E gruda com imã. Muito legal, olha. Quadro negro. Isso aqui é o quadrozinho. Muito bom. Gente, aqui não tem o acetato que eu queria. Não tem. Porque eu acho que aqui, acho que vende só plástico. Normal, mas não vende o acetato porque ele é um produto meio que industrial. Eu acho que é, né? Por que que vai pro seu acetato? Eu gritei. Gente, olha essa corredor vazio. Sabe o que eu quero fazer? Vocês vão ver. Vocês viram? Eu vou dar uma estrelinha ali, caiu. Eu acho que eu vou comprar essa aqui, gente. Post-it. Me cobri inteiro de post-it. Olha o que deu. Ó, que legal. O que é isso, hein? Ah, imã, olha. Imã decorativa, ó. Ele é bem tipo 3D. Ele é relevo. Olha. Homem. Isso aqui é o quê? Homem de ferro, né? Não, é supermer. Gente, eu não sei o que é isso. Olha isso aqui. Eu não sei. Ah, uma aranha lá, meu favorito. Eu agora tô na loja de americanas. Tipo, eu adoro essa loja porque tem muita coisa legal. Mas hoje eu vim aqui procurar camisa. Eu quero alguma camisa, tipo, porque eu gosto de... Gosto, gente. Eu vou falar a verdade pra vocês. Às vezes eu gravo 3 vídeos num dia e só troco a camisa. Parece só todo dia, mas não. É um dia só. Então eu tenho que estar sempre com camisa nova, tal, diferente. E eu gosto de camisa, assim, sabe, preta ou escura porque, gente, eu já falei uma vez que eu não combino com o branco. É verdade. O branco deixa a minha pele meio, sabe, pele de zumbi, pele velha. Gente, eu quero uma dessa. Isso aqui é uma banqueta, sabe? É um banquinho. Olha que linda. Mas menina, muito caro. R$39. Gente, eu sou louco pra comprar isso aqui, olha. E fazer um vídeo. Sério, é um dos meus maiores desejos. Comprei essa Pop Time. É uma... Tipo, se eu sou uma máquina de pipoca. Ela é R$139. E ela promete fazer tudo aqui, olha. E fazer sua pipoca rapidinho e tal. Mas eu não sei se eu devo comprar ela, tô pensando. Mas eu quero comprar. Pipoqueira, pipoqueira. Então aqui, olha, a gente está no cinema. Eu e você, né? A gente está agora no cinema. Não sei se a gente pode gravar lá dentro. Acho que é proibido. Até porque eles podem achar que é pirataria, né? Mas olha, é aqui o cinema que eu falei pra vocês. Que tem promoção quase todo dia. Acho que é todo dia. Acho que segunda ou sábado. Não, segunda ou sábado por aí. Eu estou querendo assistir com o filme. Só com o filme que eu quero assistir. Filme Loga. Será que é bom? Então aqui estamos nós, sabão, de um ragat. A primeira vez que eu vim aqui. E aqui é onde vem de coxinha, tá? Não sei o que. Eu vim aqui com a coxinha pra ver se é bom. Eu acho assim que o ragat, só que ele lá que faz parte do Habibis. Olha só o que temos aqui. Aqui, olha. A coxinha, a coxinha veio dois. Gente, eu paguei doze reais. Veio duas coxinhas e uma batata e um refrigerante. Gente, a coxinha é minúscula, tá vendo? É bem pequenininha. Mas bora ver se é boa. A coxinha é minúscula, mas é boa. Pelo menos isso, né? Gente, lá no cinema, o horário lá do coisa, do filme, só daqui duas horas. Eu falei, caramba, agora ainda é cinco horas. Faz duas horas ainda. Então, vou andar mais um pouquinho aqui. Sabe onde eu estou? Estou nessa loja aqui, olha. É uma loja extra. Gente, é meu santo. Eu ainda vou comprar um, olha. Essa aqui, tá vendo? É bem grandona. Pra assistir filme. Aliás, a minha TV é grande, mas ela não tem o YouTube, não tem nada. Olha, gente, a pipoqueira. Hip Hop Time. Aqui, olha. Ai, para, para. Aqui ela é mais barata, olha. É cem reais. Gente, isso aqui é o quê? Isso é panela ou isso é quadro. Olha como é bonita. Você usa isso aqui mais pra decorar a cozinha, né? Olha. Eu acho que essa panela aqui, olha, você usa ela que é tudo preto, olha. Depois de um dia. Depois de um dia. Olha aí, gente, eu não sei. Ai, gente, cansei de vadiar. Tipo assim, já andei tanto e minha perna tá doendo. Amanhã eu vou no cinema. Hoje eu não fui porque, tipo assim, no horário, é só de 7 horas e falta muito ainda. É de 5. Mas enfim, gente, acho que aqui em casa, tipo assim, eu fui só vadiar mesmo, sabe? Só andar mesmo no shopping. Não fui pra comprar nada, aliás, né? Não tenho nada pra comprar. Inclusive, quando eu tava saindo no shopping, eu conheci uma fã, ela me abraçou, tá? A gente tirou foto, tá aí, olha. Bem no estacionamento, gente. Bem no estacionamento ela me conhecia, olha. Então, olha. Beijo pra você muito, muito grande. Muito obrigado pelo carinho. Mas enfim, gente, espero que vocês tenham gostado. Me beijou a todos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Sabe o que eu preciso? De uma régua. Porque aí eu corto certinho aqui, olha. Quadrado e fica bonitinho. Então aqui, olha, a primeira tentativa. Ai, vamos ver se eu vou conseguir, né?